Fala aí galera, beleza? Meu nome é o Deidmas Live, trazer mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? Dessa vez o que eu vim trazer não é só um desafio, não, vai ser vários, porque eu demorei pra trazer desafio pra vocês Então agora eu vim trazer de um monte, beleza? Troca então, já deixa o like aí, se inscreve no canal e comenta mais desafios aí pra tá fazendo, beleza? Então o primeiro desafio de hoje, gente, vamos me lascar muito, que são vários desafios Rezados, e mal para fazer barulho aí meu, que saco Ó, o primeiro desafio é da Juju Santos David, te desafio a comer pimenta com cebola É pra lascar, né? Pimenta com cebola já Então aqui já está a cebola E aí Giovanni, como que faz pra eu comer essa cebola sem arder minha boca? Então tá, não vou comer a cebola inteira, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, pimenta com cebola Eu vou cortar uns pedaços assim, ó Sem espirrar no meu olho, que é um pedaço desse aqui E botar a pimenta Beleza? Então a gente já deixa muito like aí Se inscreve no canal e deixa o desafio pra eu tá fazendo, beleza? E Feliz Natal aí pra todo mundo Que amanhã já é dia do Natal E a gente comemora com a família Aqui ó, tropa Aqui eu botei, ó, cebola e pimenta E essa aqui é a pimenta gota Essa aqui é ardida, hein meu? Vou sofrer já Então tá, vai um, dois, três e já Ó Tá louco, hein? Não sei o que arde mais, se é a cebola ou a pimenta gota Mas tá ardendo, hein? Ó louco, hein, Jojo Santos? Que maldade comigo, hein, meu? Ó louco É, beleza A gente precisa ver que eu mudei o visual, né? Pro Natal, pimenta o cabelo geloiro, né? Deu uma nevada aqui na minha cabeça Vai tá ardendo E o próximo desafio é Da Lívia Fire Lívia Fire que eu acho que ela joga Free Fire, né? É, te desafio a comer Tardendo Farinha em pó Ah, mas farinha em pó é fácil, né, mano? Bora pegar a farinha que tá aqui já Já deixei tudo separado no esquema Vou pegar a colher Bastarda na minha boca Ui, tá caindo farinha aqui na minha Opa Comer farinha em pó Hum, ela colou farinha em pó, né? Tá, tá Aí, ó, farinha É só pra comer exatamente farinha em pó Aí, ó Tá comendo farinha em pó Hum 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 Ah, quer que tome a meu bote aqui Hum Hum Amé, ó Hum Hum Bom, comi farinha em pó, é isso, foi leve, o da pimenta e da cebolla tava adentro tá agora. O próximo desafio é da Giovanna Moraes, David, toma ovo cru com pimenta, pimenta de novo né mano, aqui o ovo de galinha, não é de avestruz, e a pimenta da gota de novo, o que que eu vou fazer família, ovo cru com pimenta, então vou quebrar aqui ó, o ovo, eu vou tirar a parte de cima dele, aí, tirei o ovo cru aí, tropa, aí eu vou botar a pimenta aqui ó, vejam que eu estou colocando pimenta, coloquei pimenta, pronto, ó tropa, coloquei a pimenta aqui ó no ovo cru, tá vendo, e lá vamos nós, tão me vendo aí direito gente, não sei, meu long line, aí é ovo cru com pimenta, agora é um, dois, três e já. Pronto, ovo cru com pimenta, meu, essa pimenta é muito forte meu, só Jesus não é causa. Próximo desafio é da, do Davi Oliveira, David, que desafio a comer, tá ardendo, limão, sal e açúcar, limão, sal e açúcar mano, é fácil, então tá, aqui tá o limão, tropa, o limão já está aqui, calma aí que eu vou pegar o sal, sal gente, tá na manteiga, tá no pó de manteiga, mas é sal, aí salzinho, salzinho e o açúcar, calma aí, e o açúcar, nunca vi essa, aqui açúcar, pronto gente, coloquei, limão, sal e açúcar, beleza, agora vamos lá, pronto, pronto, agora, o último desafio, que é o mais difícil e o que eu vou mais sofrer é o do Lucas, Lucas, te desafio a comer sazão puro, ah não, sazão puro mano gente, é fogo, sabe por quê? Porque tem muito sal mano, salzão, aqui ó, família, sazão de frango, desafio a comer sazão puro, então vamos lá, né Lucas, trova já, deixa muito like nesse vídeo aí, e deixa mais desafio pra eu estar fazendo, beleza, mas tô tentando abrir esse sazão aqui, tá difícil, não abre, esse que é o negócio mais fácil de abrir né, aí a gente não consegue, eu não sei abrir, deixa eu mostrar, taca logo a faca, mas o sazão vai cair a minha pressão hein, subir e descer, sei lá, pra eu comer sazão puro, será que é pra comer o negócio todo meu, sazão, aí ó, família, sazão puro, já vamos lá, vamos descer e, muito ruim, muito ruim, vou até chupar um limão em cima, o sazão é ruim hein meu, mas pra mim o mais difícil foi o do sazão, e o da cebola com pimenta, a cebola não é fogo, então a gente já foi o desafio de comer pimenta com cebola, hoje o desafio de comer farinha e pó, o desafio de tomar ovo cru com pimenta, e o sazão puro, e o limão com sal e açúcar, a gente me alista aqui ó, não reparam a minha letra aqui, ela é muito linda, então é isso, foi, quantos desafios família? foi, um, dois, três, quatro, cinco desafios em um vídeo mano, então deixa muito like aí nesse vídeo, se inscreve no canal, não esquece de comentar mais desafios aí pra tá fazendo gente, e por favor gente, compartilha meu, peço muito que vocês compartilhem, principalmente vocês aí que eu tô fazendo desafios, aí que eu tô citando o nome de vocês gente, compartilha no Instagram, nos stories, compartilha lá no Instagram e me marca, meu Instagram vai tá lá na descrição, arroba David Masai, beleza? Vocês colocam David Masai, vocês me acham no Kawaii, no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Twitter, em tudo, beleza família? Então é nóis, desejo um ótimo Natal pra vocês, e um ano novo melhor ainda, beleza gente? Se cuida, fica com Deus, e um Feliz Natal pra vocês, e desculpa por demorar pra tá trazendo o vídeo, beleza? Amo vocês, vocês moram no meu coração, viu? De verdade. Fica com Deus, e até o próximo vídeo. Próximo vídeo que vai ser gente, eu vou comer folha de babosa, beleza? Que desafiado, eu quero ver como que vai ser né, e é pra comer a folha de babosa inteira, então gente, já se inscreve no canal, pra vocês receberem a notificação do próximo vídeo, que vai sair, beleza? É nóis, tamo junto, e fui! Tchau!